...e que em algum momento ela vai ter fim, né? Que são os projetos futuros para a Nápoles? O que a Nápoles tem no radar, por exemplo, em Vestim? No hospital municipal, um hospital para internação de pessoas idosas de longa permanência, mas em uma maternidade na nossa cidade, a gente poder ter, na verdade, todo um complexo de saúde para a mulher na colina. Maternidade na rede municipal? Na rede municipal. Colocar para funcionar como hospital. Já agora, veja, os novos estão no hospital, o pedograma vai funcionar como hospital, a prefeitura vai passar a ter o poder de realizar cirurgias, que hoje ela depende dos testemunhos dados. Um padrão hipopediatra. Um padrão hipopediatra, sempre. Agora, em grande, sempre tem um padrão hipopediatra. Fazer obra de infraestruturas importantes, no que diz respeito à mobilidade, como o viaduto do sol, o investimento de quem ganhou a licitação da BR-53, fazer o viaduto, o viaduto, que vai ligar a Pedro Ludovico até a CIL, construir mais escolas, creches, para a gente poder zerar o resto de círculos. Então, nós temos vários desafios e muitas coisas que a gente tem no início de últimos três anos e meio. Então, nós estamos trabalhando, planejando, tem processos de colabiatos. Já em licitação, demos a ordem de serviço para ser elaborados projetos, que possa ser licitada também, para a gente concluir o centro administrativo da prefeitura, que vai funcionar por perto do viaduto. Da mesma forma, terminar a obra do Estadunas do Arte, que eu vou dar a ordem de serviço agora, na primeira quinzena de agosto, aí já começa a obra em definitivo. Então, nós temos várias coisas para poder fazer ainda.